E aí galera, beleza? Aqui é o Luguin e bem-vindos a mais um Analisando os Suspeitos aí no CSGO Overwatch. Vamos ver se a gente ir embora alguns hackers. Antes a gente ir aí para os nossos suspeitos, vamos ter sorteio nesse vídeo de hoje dessa linda P250, see you later, beleza? Se você quer participar, é só você dar uma olhada na descrição que eu vou deixar ali as regras de como faz para participar, demorou? Daqui 72 horas eu vou voltar aqui nesse vídeo e vou fixar um comentário aleatório, vou checar se o participante cumpriu todas as regras e aí ele vai levar para casa essa linda P250, see you later. Pessoal, o CSGO.net é o melhor site para você abrir caixas de skins de CSGO. É uma das melhores formas aí de você investir as suas skins e tentar fazer um profit maneiro. E no CSGO.net você pode depositar aí com as suas skins de CSGO, beleza? Nesse site aí tem um monte de caixa muito top, dá para você ganhar um profit muito, muito, muito bom. Vou estar aí com skins muito boas aí para o seu inventário. Basta você começar aí depositando alguma skin barata sua, não precisa ser essa skin mais cara. Pode depositar essa skin mais baratinha para você testar o site. E eu vou deixar aí na descrição o código Lugin3 e também o link do site. Com esse código você ganha 25% de bônus na hora de depositar. Então digamos aí que você coloca 10 reais em skins, você vai estar ganhando 2.50 de graça com o meu código. Então usa aí na hora de depositar e é nóis, estamos juntos. Vamos continuar o vídeo. Vamos lá então galera. Primeira fiscalização aqui. O primeiro suspeito está jogando no mapa cache. Já abunou no meio, já se escondeu. Vamos ver o que esse cara vai fazer aí, mano. Pegou. HS. Pegou a HS, meu parceiro. Ele está agitado, papai. Opa, pegou a smoke. Vixe. Olha o bunny hop, olha o script de bunny hop. Provavelmente esse cara ataca o script de bunny hop, galera. Olha lá, mano. Ah, não vou nem falar nada. Que ridículo, mano. Bom, o cara puxou do alberetas, está usando o script para bunar. Dá para ver que ele buna perfeitamente no servidor de 64 ticks. Então ele deve estar com tudo, né, mano. Se o cara tem esse tipo de bunny hop e o rock, como a gente já viu ali, mano. No meio, né. Ele dando aquela olhada, pá. O rockzão. E provavelmente também tem aí algum hack de auxílio de mira. Ai, ai, ai. Já começamos bem, né, mano. Já começamos com o cara usando tudo. Logo de uma vez. Para ver como é que esse CSGO está cada dia pior, mano. Eu sou meio, sei lá, suspeito de dizer, né, velho. Eu sempre falo que os caras estão cheatados do competitivo. Mas é para vocês verem. Tem muita gente usando o hack, principalmente após o CSGO Free. E esse cara está assim, com mira. Meu Deus do céu, mira cheatada. Bom, galera. Ele puxou aí a scout tabunando igual um boido. E a mira dele puxa, né, mano. Puxa diretamente para a cabeça. Para finalizar o cara aí no HS. Olha o hack. Nossa, mano. É tudo. Esse cara está com tudo, meu, velho. Nossa, mano. Ó, vamos ver se vai pegar esse time. Meu Deus. Que puxada. Ele mirou abaixo do saco do cara. E puxou para a cabeça a mira. Meu Deus, mano. Que puxada. Você é doido, mano. Mano, eu fico me perguntando como é que fica o time desse cara. Fico em choque também, né, mano. Olha, errou. Um. Pegou dois. Bom, é isso aí, galera. O cara está abunando para lá e para cá. A gente já tomou aí a conclusão que ele tem tudo, né. Pegou um. Morreu agora. Não sei como. Puxou agora a desert eagle. Provavelmente vai fazer um estrago. Olha, mano, do céu. O cara é muito ruim ainda, velho. Pegou o maluco na rua. Sem nem dó nem piedade. Isso é louco, mano. E é isso aí, galera. Chegamos aqui no último round. O time dele já até quitou. Do outro lado também tem bot. Os caras estão quitando. Nossa. Olha isso. Eu vou para finalizar o jogo, velho. Eu vou logo três no meio com HS em todos. Um varado. Quatro HS. Último CT lá na base. E ele fechou com o Ace. Meu amigo do céu. Bom, galera. Com certeza. Aimbote, wallhack, script também, né? Porque ele estava bunando. Vamos lá, galera. O segundo suspeito está jogando aí. Dust 2. Para a nossa felicidade. Ou não. Vamos descobrir agora. Eu acho que não vai ter muito acontecendo aqui no aquecimento. Então vamos partir logo para o gameplay. Vamos lá, pessoal. Começou a partida. E o cara... Nossa. O cara já está fazendo um movimento estranho. O cara fechou o revólver. Está mirando para o chão. Eu odeio quando isso aqui acontece, velho. Headshot varado em um. Headshot no segundo. Começa a bunar igual um doido. Vai, mirando para o chão. Ai, meu Deus do céu. Eu odeio esse hack. Esse é o mais chato de todos, mano. Esse hack é insuportável até de assistir, mano. Geralmente os caras puxam scout, tá ligado? Ou desert eagle. Mano, não dá, velho. Não dá para assistir isso aqui, mano. Dá uma aflição, velho. Tem headshot varado no último. Meu Deus, velho. Que bizarro, mano. Que bizarro, velho. Ó, ele puxou a scout. É, o que eu falei que ele ia fazer. Galera, esse aqui já pode pular para o final, velho. Eu odeio quando os caras usam isso aqui, mano. É muito descarado, tá ligado? Ó, 2x0. Vamos ver já o placar. O suspeito já está 7x0. E ele não para de andar igual um delinquente, igual um maluco. Mano, nossa, que saco. Ó, ó lá, ó lá. Primeiro, headshot varado. Segundo, só um headshot. Entrou no fundo igual um maníaco. E é isso, galera. Está cheatado. Está com tudo. Está bravo. Nossa, nossa. 4K do menino. Você é doido, velho. 11x0 já numa Dust2. Nossa, começou já. Ah, mano, ele abriu o meio já com 2HS varado. O que eu acho chato desse tipo de hack aqui é que, mano, não dá para ver nada da tela, tá ligado? A mira dele simplesmente loca, mano, automaticamente no inimigo e essa porra ficou diretamente para o chão, velho. Que raiva, mano. Negócio chato. O cara já começa uma Dust2 assim, 15x0. Tei. Chute na porta, tá ligado? Não, bizarro, velho. Se eu estivesse jogando contra esse cara do outro lado, eu ia estar ou muito bravo ou já teria quitado o desistido, tá ligado? Vamos lá analisar mais uma evidência, pessoal, agora no mapa Nuki. O último suspeito, é claro, que ele estava usando aí. Ah, embote, né, descaradamente. Também estava com um script de moneyhop, então eu denunciei ele por tudo logo. E vamos ver agora esse aqui. Mano, se o cara está aqui, o cara está cheatado, tá ligado? Não tem mais essa. O cara está aqui e está cheatado, velho. Ele está andando de costas e também está com embote, acertando o HS varado. Já pegou um. Mano, já está com 9 rounds de partida. Vamos ver o que ele vai fazer. Suspeito 19 barra 2. Olha isso, está dominando geral, velho. Geral, geral, geral. Tem 3 caras vivos ainda. Vamos ver o que vai fazer. Pegou um HS, dois, HS. Vai caçar o último cara. Encontrou o último. Está pegando o quê? A faca, pegou o revólver e matou. Você é louco, mano. Você é louco. Agora ele dropa a arma dele e pega uma scout. Está bom, né? Muito louco. Doidão da cabeça. Cara, eu acho, sinceramente, esse hack aqui, o hack mais chato do CSGO, né? Esse embote que o cara fica olhando para o chão. Mano, andando para frente, andando para trás, pulando ou não. O pior é quando o cara fica andando para trás e bunando para trás, assim. É coisa de maluco. Olha isso, mano. HS varado pelo portão da garagem ali na nuke. Meu Deus do céu, mano. Você é louco, velho. Você é doido. Isso ali na nuke, mano. Só hacker faz, está ligado? É uma posição muito conhecida por hacker varar bastante tiro, está ligado? Esse cara é maluco, mano. Esse cara é doido, velho. 23 kills já. Jogou um molotov nos caras. Olha isso, mano. Está tentando acertar os caras pela parede. É claro que ele tem metade de all hack, né? O embote puxa até no cimento, velho. Olha, ele estava tentando bunar agora. Ele estava tentando bunar e pegou dois. Dois varados do HS. Meu Deus. A que nível chegamos, velho? A que nível chegamos, velho? Olha, vamos ver se ele faz algo de novo. Ele já pegou um varado e tem quatro UTR na base de Negev. É jogo de maluco isso aqui. Tá? Jogo de maluco. Os quatro UTR puxaram o Negev. Começaram a molotovar o hacker para ele não passar. E estão atirando de Negev igual os loucos, mano. Pegou um varado. Meu Deus, cara. O que é isso? 27 kills, velho. Olha, os caras estão tudo varando ele de Negev. Isso aqui é jogo de maluco, velho. Maluco contra maluco. O parceiro dele pegou um de alpe. Vai puxar uma smoke. Beleza. Vai pegar uma smoke. O cara é doido, mano. O cara é doido. Ele vai de faca agora, galera. Beleza, é isso. Vamos banir esse cara. Morreu. Pessoal, é isso então. O suspeito acabou o jogo com mais de 40 kills. Bizarro, bizarro, bizarro demais, velho. Esse aqui merece o banho instantâneo da vida dele, mano. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa pra mim aí nos comentários sugestões do que eu posso gravar aqui no canal, beleza? E é isso aí. Não esquece de participar do sorteio. Deixar o seu likezão aí no vídeo. Confere aí também os vídeos indicados pra você ver se você não perdeu o último vídeo que eu postei no canal. Às vezes o YouTube não te mandou. Tá ligado como é que é? Checa também se você tá inscrito no canal e com o sininho ativado pra que toda vez que eu postar vídeo você venha aqui correndo participar dos sorteios. E é isso aí. Vai aparecer um vídeozinho na tela aí. Clica aí pra você continuar acompanhando os vídeos do canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou!